O recado agora, neste vídeo, vai para o bispo milionário. Mas calma, calma, porque tem que especificar qual é o bispo milionário. Porque o bispo milionário, tenho falado aí do Seninho, o seninho é o bispo milionário, o bispo do Jacarezinho que ficou milionário. Não, mas também tem o Baianinho, o Baianinho é o Jadson, Jadson Santos, o bispo aí no Rio de Janeiro, o 01. Então, o recado é para o 01. Eu não sei se é você que está mandando os teus pastores ou bispos fazer o que eu vou falar agora. Mas o recado é para você. E também um alerta aos membros da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. O recado, ele vai ser dado daqui a pouco para você, Jadson Santos, bispo milionário, o Baianinho, o Jajá do Diabo, seja como vocês queiram chamar esse falso profeta. Mas o recado vai ser dado. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. E eu te convido você a estar assistindo aí o último vídeo que nós fizemos. Se o assunto te interessar, por favor, se você vê a capa e te interessar, vai lá. Depois que você assistir esse, clique, dê o seu like e também nos ajude compartilhando aí. E comente também sobre o que você pensa desse vídeo e também do assunto. E se por um acaso você não se inscreveu ainda, eu vou dizer um negócio para você. Se você não se inscreveu, se você visita o canal aqui quase que diariamente e não se inscreveu aqui no canal, você é um adorador de Edir Macedo. Você, ó, eu vi um comentário ontem, ó, você que não se inscrever aqui no canal, o Macedo vai te visitar. Tô brincando, mas, ó, se você não se inscrever aqui, você é um adorador de Edir Macedo. E pra você que não me conhece, né, eu sou um ex-pastor do sistema religioso e estive dentro dele por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor. Se por um acaso esse é o primeiro vídeo que você assiste, eu te convido você a assistir outros. Porque aqui nós revelamos os bastidores do sistema. Nós expomos as vísceras dos falsos profetas. E aqui não tem lero-lero, não. Aqui não tem esse negócio de ficar passando a mão na cabeça. Hoje, nesse vídeo, eu quero dar um recado pesado aí para o Jadson. O Jajá. Os pastores lá no Rio de Janeiro chamam ele de Jajá. Para você, Jajá. É o mesmo dono do Moriá, sócio aí no Hospital Moriá. Inclusive, no próximo vídeo, talvez, eles vão falar sobre só o Moriá. Um funcionário mandou uma mensagem aí. É, Jajá. É, Jajá. Ô, Jajá. Meu Deus do céu. Vamos ao vídeo. Eu não vou ler todos os prints aqui que eu tenho de alguém sem noção, né? É, o Fonseca. Fonseca do Rio de Janeiro. O Fonseca, que cuida do Grupo Jovem, ele disse que iria me processar, porque eu falei no nome dele. Vamos lá. Mas, enfim. Agora, eu vou dizer um negócio para você. Tudo que é feito na internet tem rastro. Tudo que é feito na internet tem rastro. E nós sabemos que é crime você se apropriar de CPFs de pessoas, de terceiros, para você se beneficiar. Sem a pessoa saber. Nós sabemos que muitas pessoas... Esse agora é o recado para você, que é membro da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. O que eles podem estar fazendo? O que pastores mal intencionados, bispos mal intencionados, podem estar fazendo com as fichas de membros da instituição. Até mesmo de você, que um dia esteve dentro do sistema religioso. Hoje não está mais. Mas o seu nome está lá. Seu CPF está lá. Seus dados estão lá. Seu endereço está lá. Não é verdade? E esse safado, sem vergonha desse pastor, ele me mandou uma mensagem há um tempo atrás. Me chamando de tudo. Me chamando de tudo. Dizendo que eu ia pagar por aquilo que eu fiz. Por aquilo que eu estou fazendo. Pelas mentiras que eu estou contando aqui na internet. Pois bem, tudo o que ele falou está gravadinho. Está lá salvo. Não tem como apagar mais. E esse mesmo safado... Esse mesmo safado... Mandou dois e-mails com praticamente o mesmo conteúdo. Porque ele é um analfabeto. Ele é um analfabeto. Não sabe escrever. E manda mensagens com... Parece que ele faz um ctrl-c e um ctrl-v. E a mesma pessoa que está atormentando... Deixa eu formalizar isso aqui. Que está pensando que está atormentando os meus familiares. Ele usa o mesmo palavreado. Faz um ctrl-c e um ctrl-v. Em tudo, qualquer coisa... E chama da mesma coisa. Fala que a pessoa vai para o inferno. Fala que a pessoa vai arder no inferno. As ameaças que tiveram contra mim. Dizendo que vai me matar a tiro. A minha mulher a tiro. E olha... E esse safado... Ele está usando... Eu estou dizendo. Ou ele está usando fichas de membros da própria Universal. Com os CPFs. Ou ele está se utilizando de outros meios ilícitos para obter os... Os CPFs de alguns dos meus familiares. Ele acha que vai me dar medo. Ele acha que vai me dar medo. Ontem, o vagabundo... Ele usou outro CPF. Ou o mesmo CPF. Não sei. Para... Ameaçar alguém da minha família. E ele usou o número fora do país. Agora é fora do país. Mas é o mesmo safado. Dizendo a mesma coisa. Sem vergonha. Sem vergonha mesmo. Mas... Isso aqui... O que você quer é sem vergonha. Você já sabe. Eu quero... Eu quero é colocar na cabeça dos membros. Que podem estar utilizando o teu CPF para fazer esse tipo de ameaça. Preste atenção. E ele mandou. 07 mais 7. 965 424 6182. É um número que ele está usando agora. Ficou aí mandando mensagem. E é sempre no mesmo horário. Por isso que eu digo que com certeza é pastor. Paga algum detetive particular. Talvez para achar os dados da pessoa. E à noite recebe os dados. E vai mandar mensagem. Tanto que teve uma das mensagens. Que brincaram tanto com ele. Que eles... Apaga. Apaga isso aí. Apaga isso aí. Que eu achei que era outra pessoa. Mas ele sempre fala a mesma coisa. Mas aí... Para um ele mandou assim. Boa noite. Homem educado. Homem de Deus. Claro. Você e sua irmã irão pagar com a vida. Pelas mentiras e crimes que o Marcelo comete. É. Já sei todos os seus passos. Diz aí que hora que eu passo em tal lugar. Que hora que eu passo na Avenida Centenário. Que hora que eu estou lá na Próspera. Que hora que eu estou lá no Pinheirinho. Fala aí. Fala aí. Já que você conhece meus passos. Os passos dela. Sem vergonha. Você e ela irão morrer. Para esse indivíduo aprender. Aí mandou uma mensagem automática para o celular dela. Ele falou assim. Diga para ela. Que a coisa está séria. E diga para ele. Parar com as coisas que ele faz. O papo já foi dado. Aí mandou o CPF dela. Olha só que vagabundo, gente. Olha só que vagabundo. Vagabundo. É pessoal. Sem caráter. Sem noção. E é o mesmo. O mesmo. Que me mandou e-mail lá. É o mesmo palavreado. Ou o Fonseca ensinou esse cara aqui. Ou é o Fonseca que está mandando. Então. O recado. É o seguinte. Né. Aí ele mandou mensagem para outro número. Só ontem. Isso que foi ontem. Ele mandou o seguinte. Mandou assim. Boa noite. Você e sua filha. A Mayara. Irão pagar com a vida. Vocês. Pela mentira. E crimes que o Marcelo comete. Ele mandou o CPF da minha sogra. Vamos mandar o CPF de quem você quiser. O Fonseca. Vamos mandar o CPF de quem você quiser. Tá bom? Né. Aí a pessoa começou a tirar a onda com ele. Brincar com ele. Marcha. Já tem todos os seus passos. De novo. Olha só. Já estou com medo. Né. Aí. Se eu colocar a conversa toda. Que vai demorar um tempão. Aí no final. Ele já paga. Apaga. Apaga. Isso aí. Que a mensagem não era para você não. Bom. Você que é membro da instituição de igreja universal. Preste muita atenção no que eu vou falar. Pode estar utilizando os seus dados. Para cometerem crime. Crime. Usando os seus dados. Que são lá na ficha de membro da instituição. Lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E você, Jadson Santos. Eu não sei se é você. Que está mandando esse teu pastor fazer isso. Agora eu digo. O recado é para você, Jadson. Todos os rastros. Ou tudo que é feito na internet tem rastro. Nós vamos chegar até esse vagabundo. Esse safado. Que eu sei. Que ele andou ameaçando lá. O camarada. Lá para o camarada tirar os vídeos. Eu esqueci o nome do cara. Eneu. Eneu. Sei lá o que é o nome do cara. E chegou até você, Jadson. Nós sabemos de tudo. Não fique você pensando que nós não sabemos. Chegou até você. Que esse cara. Você foi lá. Deu um pega no Fonseca. E o Fonseca. O Fonseca. Ele ameaçou. O cara. Para o cara tirar os vídeos. E o banana. E o banana. Foi lá e tirou o vídeo. O banana tirou o vídeo. Ou os vídeos que tinha contra o Universal. Falou da verdade contra o Universal. Tirou o vídeo. É um banana. É um banana. O cara tirou os vídeos com medo. Diz que você já gostou do que o Fonseca fez. Né? Você gostou do que o Fonseca fez. Só que aqui não. Aqui não. Eu já disse. Eu morro pela verdade. Eu sou preso pela verdade. E aqui só sai vídeo com ordem judicial. Não é vagabundo igual vocês que vão tirar os meus vídeos do ar. Ou vocês pagando o YouTube e o YouTube tirar. Aí pode ser que saia. Agora eu tirar porque vocês estão me ameaçando? Não. Mas de jeito nenhum. Tá bom? Eu digo uma coisa. Se vocês querem matar. Vão matando um por um. Se Deus permitir. Se Deus realmente quer que morra. Vai morrer. O peru não morre antes da véspera. Todos têm o seu tempo aqui. E jamais. Você pode matar. O que já está morto. Então meu amigo. O dono do Moriá. Esse teu pastorzinho aí. Ou é a mãe do teu. Eu não sei. Tô perguntando. Não sei se você sabe. Ou... Ele tá fazendo por conta. Ele tá fazendo por conta. Pegando nomes. De... CPFs de membros. E utilizando pra cometer crime. Ou se utilizando de detetive particular. Talvez. Mas nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir. Comente o que você acha a respeito disso. Pessoal. Você já deu os seus dados lá. Lá na Universal. Teus dados estão lá. Comente aqui. Se os seus dados estão lá. Então cuidado. Você que é membro. E você que já foi. Pode estar utilizando os seus dados. Para cometerem. Cris. É que você chegou até aqui. Comente o que você acha. Se você não se inscreveu. Se inscreva. E como eu disse. Se você não se inscreveu ainda no canal. E só. E só chega aqui. Você é um adorador. Do maior falso profeta. Desse país chamado Edir Macedo. Ele não vai te visitar. Não te preocupe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho